Anunciei as maravilhas do Senhor entre todas as nações Anunciei as maravilhas do Senhor entre todas as nações Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome Anunciei as maravilhas do Senhor entre todas as nações Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações Entre os povos do universo, seus prodígios Pública entre as nações Reina ao Senhor Ele firmou o universo inabalável Pois os povos Ele julga com justiça Anunciei as maravilhas do Senhor entre todas as nações Anunciei as maravilhas do Senhor entre todas as nações Música Música Legenda Adriana Zanotto